Olá, seja bem-vindo a mais uma dica de teclado aqui com o canal Música de Igreja. Com uma técnica muito legal que eu já comentei em outro vídeo, que é chamada de antecipação, onde nós vamos antecipar a nota que vem a seguir. Então vamos seguir naquele nosso velho segmento de Dó, certo? Então eu vou usar aqui um pouco de... eu vou só fazer marteladinho, para ficar mais simples ainda, para quem quiser, para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com o meu velho baixo aqui na mão, bem simples também. Certo? Eu vou seguir assim. Ok? Nesse segmento então, só que agora a gente vai fazer um pouco de antecipação. O que seria antecipação? Eu vou antecipar uma nota do meu próximo acorde. Por exemplo, eu estou em Dó, eu vou para Sol. Quais são as notas que nós temos no Sol? Nós temos aqui o Sol, o Si e o Ré. Como eu estou aqui, no Dó, se eu antecipar Sol, eu já estou nele. Então não fica tão bacana, mas daria. Entendeu? Mas não soa tão legal. Então eu vou pegar uma nota um pouco mais aguda. No caso aqui, eu vou pegar a quinta de Sol, que seria o Ré, que ele está aqui no meu meio, no meio dos meus dedos. Então olha só que bacana que fica, ó. Sentou? Ouviu essa notinha de antecipação? De novo, ó. Viu assim? Eu antecipei o meu Sol. Daí aqui, ó. Estou aqui no Sol. Eu vou antecipar aqui, ó. O Mi do Lá, ó. Como o meu Fá, ou Fá, ele já é aqui, né? Seria aqui, ó. Então eu não tenho muito o que antecipar. Então eu vou usar o próprio Fá para antecipar. Só que ao invés, como eu estou aqui no Lá menor, ao invés de antecipar aqui, ó. Que fica feio essa sonoridade. Sempre a antecipação é bacana fazer com notas mais agudas. Então eu vou antecipar com o próprio Fá aqui em cima. Então eu vou estar no... Desculpa. Certo? De novo, uma execução. Só que eu vou, ao invés de fazer esse martelato aqui, né? Eu vou tentar fazer um pouquinho de Voices. Ficaram mais ou menos, ó. Espero que tenha ajudado a você aí. Fazer um acompanhamento um pouco mais melodioso. Claro que isso você pode misturar com dedilhado, pode misturar com Voices. E não fica legal fazer toda hora, tá? Aqui eu fiz toda hora, mas... Em alguns casos você faz um pouquinho. Que fica bem bacana na sua música. Claro que isso também pode ter antecipado no baixo. Você pode fazer umas antecipações no baixo, outras na tecla. Por exemplo... Você viu? Esse próprio Dó, esse Sol, que eu rebati ele, é basicamente uma antecipação pro meu Dó. Certo? Que o Sol vai ser a quinta de Dó. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí pra gente, que isso ajuda a motivar a fazer novos vídeos. Tem alguma dúvida? Faz lá seu comentário aqui nos próprios comentários dos vídeos. Que eu vendo, tento responder o mais rápido possível. Se for um assunto pertinente a mais pessoas, nós fazemos um vídeo pra tentar ajudar. Espero que eu consiga ajudar. Como eu já disse em todos os meus outros vídeos, eu não sou profissional, eu sou apenas um robista. Obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo.